Quando o céu se cobriu de vermelho, comecei a te esperar Quando o céu se cobriu de azul, pude ouvir teu respirar E ao se cobrir de frio, bem te vi cantando Bem me viu tentando não chorar Dias iguais, azuis, vermelhos, frios, dias sem paz Te esperam dias iguais São como um rio correndo pra trás Não deságua em nenhum lugar In the loneliest star of the night Dead sky around me In the vanishing hours of a light I wouldn't dream to wait for you Like a night in game My broken heart you sing For these pure tears and broken wings Day after day Of endless color The endless hour I'm contemplating Day after day This frozen river Real ties tend to steal And sit and wait Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dias iguais São como um rio Correndo pra trás Não deságua Em nenhum lugar Dias iguais Azul, vermelho Frio os dias Sem paz De esperar